O Renfoco está completando 10 anos em 2018. Nessa jornada, entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense, com temas que vão desde o pré-sal até o carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abaladas pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos quatro anos, reunimos em uma edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio e cumprindo com a sua função de propor soluções e apontar oportunidades, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda para o futuro do Estado. O Renfoco recebe o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio, FASERG, Jesus Mentes da Costa. Fundada em 1975, a FASERG tem como foco a representatividade e prestação de serviços para as micro e pequenas empresas. Atualmente, ela reúne cerca de 38 mil empresas de diversos segmentos. Um dos objetivos principais é servir como porta-voz da classe empresarial, junto aos diversos órgãos públicos e entidades sociais organizadas. Presidente, se a gente tivesse que escolher uma prioridade, qual a prioridade que o senhor elegeria para os próximos quatro anos como desafio do Estado? Ô, Geisa, eu acho que todas as atividades governamentais do poder público, elas passam necessariamente por um planejamento. Eu acho que ninguém administra nada sem antes planejar e elaborar o seu orçamento anual e plurianual para saber o quanto ela tem para gastar e em que ela vai gastar durante o seu período de mandato. Esta é a prioridade mais importante que é o planejamento. Entretanto, nós temos dentro deste planejamento algumas prioridades que eu acho fundamental. Uma delas é trabalhar o desenvolvimento econômico do Estado. Sem recursos, sem dinheiro, não se faz nada. O Estado do Rio, através dos anos, tem sofrido um esvaziamento. Um esvaziamento econômico muito grande devido a impostos, devido ao custo da própria vida, das dificuldades. E, na medida em que as empresas têm um custo alto, eles fogem do Estado. A energia, por exemplo, no Estado do Rio é a energia mais cara do Brasil. Não só a energia produzida aqui dentro, como o petróleo, o oriônio do petróleo, a energia elétrica, como também a falta de uma estrutura mais adequada para que essas empresas desenvolvam. Por exemplo, capital de giro, apoio financeiro das instituições financeiras. Então, isso tudo faz com que a economia não está crescendo. No momento em que ela cresça, automaticamente irá alargar, aumentar a arrecadação de impostos e, consequentemente, o Estado terá mais recursos para poder atender aquelas necessidades prioritárias do Estado. Como a FASERG, a instituição que o senhor representa, pode contribuir no desenho dessa agenda de desenvolvimento? Olha, veja bem, a FASERG tem como um parceiro importante o SEBRAE, porque você sabe que 98% das inscrições do CNPJ do Estado do Rio de Janeiro são de micro e pequenas empresas, 98%. Então, nós cuidamos com muito carinho das micro e pequenas empresas. E elas são as verdadeiras geradoras de emprego, renda dentro do município. E tem um valor social muito grande, porque ela fixa o capital ali dentro do município, gera o emprego dentro do município e, dessa forma, cria um equilíbrio muito grande da sociedade. Esta é a nossa função. As associações comerciais capacitam, orientam, prestam serviços aos pequenos e microempresários, às micro e pequenas empresas. Eu nunca falo micro e pequenos empresários, porque são grandes empresários de microempresa. Porque ser empresário de grande empresa é fácil. Porque tem diretor financeiro de compra, de venda, de máquina, tem diretor para tudo. Já na microempresa, ou na média, pequena empresa, o dono é tudo. Então, ele tem que ser um grande empresário para não falir. Então, a associação comercial, ela presta um grande serviço, orientando. E nós temos um programa muito interessante chamado Empreender. Que nós reunimos empresários de um mesmo segmento, fazemos um planejamento estratégico com eles, ensinamos a estes empresários que não existe divergência entre eles e eles podem, juntos, melhorar o seu segmento e fortalecer a sua atividade econômica. E aí, circula, na verdade, o Estado inteiro, esse projeto? Todo o Estado inteiro. Em relação à agenda com o governo, qual a expectativa da FASERJ de participação na construção dessa agenda que o empresariado olha como fundamental e importante? Eu acho que os problemas que os Estados enfrentam hoje são de um tamanho tão grande que dificilmente eles têm foco para este segmento específico. Mas, no momento em que o Estado olhar para os bairros, para as cidades do interior, para criar melhores condições para estes municípios, condições de saneamento, de transporte, até recursos para suprir as necessidades de educação, saúde, saneamento destes municípios, com certeza estarão ajudando o município e essas empresas estarão ajudando o Estado como um todo, através de seus tributos. A gente fala, no ano eleitoral, muito mais do Executivo, mas também é um processo de mudança do Legislativo. Novos deputados foram eleitos e agora vão partir também para esses mesmos desafios, compartilhar esses desafios e ajudar nessa construção. Para o Poder Legislativo, qual a agenda da FASERJ e o que precisa ser visto pelos deputados? Olha, deixa eu te falar, uma das maiores reclamações dos municípios, porque eu estive reunido em cada região com os presidentes de associações comerciais. E muitos dos municípios, eles reclamaram que os deputados que vão lá pediram votos e não votam lá. Não querem saber das necessidades dos municípios, o que eles fazem. Se perguntar, muitos fazem, mas tem muitos que vão lá, pedem voto e não fazem. Então, eu acho que sim que o deputado tem que estar sensível àquelas necessidades dos municípios e ser o porta-voz, ser o veículo junto ao Poder Executivo para solucionar aqueles problemas emergenciais. Não só fazendo lei, mas também intermediando e, por que não, trabalhando esses segmentos para que eles se fortaleçam cada vez mais. O Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro possui o Fórum de Desenvolvimento, que há 15 anos reúne instituições para discutir um desenvolvimento sustentável do Estado, unindo econômico, social e ambiental. E a FASERJ faz parte desse fórum. Pensando no legado e, principalmente, na agenda dos próximos 15 anos, Qual deve ser a agenda do fórum? Quer dizer, como as instituições que compõem o fórum devem estar atuantes aqui dentro para trabalhar no desenvolvimento econômico, que é o foco dos próximos quatro anos? Eu acho que a principal função de participar de um fórum do Legislativo é sugerir leis e comportamentos deste poder tão importante que é a Assembleia Legislativa, buscando fortalecimento e o desenvolvimento da micro e pequena empresa, da empresa como um todo, exatamente com este objetivo maior que eu falei. Gerar emprego, renda, evitar que essas empresas falham, que elas se desenvolvam cada vez mais, porque imposto não se gera aumentando a líquida nem criando impostos. No momento em que você aumentar o faturamento, aumentar a venda, automaticamente aumenta os impostos e dá solução aos problemas dos Estados. Aumenta a arrecadação. E em relação à participação do empresário, o senhor me contou nos bastidores dessa importância de assumir um papel, de trabalhar nessa questão da formulação da agenda conjunta. Qual é a sua visão em relação a isso para os próximos anos? Vai se intensificar essa participação? Olha, eu tenho feito um trabalho muito importante para que os empresários participem na política, na escolha dos nossos representantes, porque até hoje o empresário se omite muito neste aspecto. Eu, gerador de emprego, renda, impostos, e normalmente ele fica em cima do muro. E acho sim que ele deve participar, deve propor aos órgãos, os candidatos, ao poder executivo, legislativo, estadual, federal, municipal, sugestões e reivindicações das suas regiões, dos seus municípios, porque melhorando os seus municípios, a sua região, o Estado melhora como um todo. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Jesus. E obrigada a você, telespectador, que com as suas contribuições ajuda a manter o Rio em Foco conectado com o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse o nosso canal no YouTube. Nele, é possível conhecer o trabalho realizado há mais de 15 anos e também assistir todas as entrevistas na íntegra produzidas para esse especial Agenda do Futuro. Está tudo lá, é só assinar.